Música Muito bem, estamos de volta aqui com o Gazeta Alerta. Olha, eu anunciei no bloco anterior, a partir de agora nós vamos falar sobre o novo quadro do Gazeta Alerta. Quadro Alerta Consumidor, comandado pelo jornalista Alan Rick Miranda, que nos dá a honra de tê-lo aqui em nossos estúdios. Boa tarde, Alan, seja bem-vindo. Boa tarde, Rogério. Um prazer imenso estar aqui com você, com o nosso público querido, do Gazeta Alerta, que é esse sucesso. Para a gente falar do Alerta Consumidor. Então, me fala da expectativa do programa. Você vem aí há alguns dias já, né, envolvido nessa atividade e amanhã vai ser a estreia do quadro aqui no Gazeta Alerta. Exatamente, Rogério. Para o público em casa entender, o objetivo do Alerta Consumidor é trazer os casos que não foram solucionados, a situações de consumo que envolvem a relação fornecedor, logista e o consumidor, para que nós busquemos a solução do problema com base na lei, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos aí já alguns casos que nós estamos buscando a solução. E amanhã começa, viu, Rogério, com muita expectativa. Olha, eu quero ver um pouquinho. Tem alguma coisa para a gente já mostrar? Tem sim. Vamos ver alguma coisa agora para dar o gostinho. E hoje nós vamos conhecer melhor os detalhes do direito do consumidor, através de um dos parceiros do quadro. Eu vou bater um papo com o advogado Mário Paiva, ele que é especialista no assunto, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil. Neste bate-papo, você vai saber o que é a relação de consumo e quais são os direitos e deveres do consumidor e do fornecedor da empresa. Vamos lá? Estamos aqui com o doutor Mário Paiva, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Acre. Doutor Mário Paiva, o quadro Alerta Consumidor está começando. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da importância da relação de consumo e do conhecimento do consumidor e dos fornecedores a respeito de seus direitos e deveres. Alain, primeiramente, a OAB, em nome da Comissão de Defesa do Consumidor, agradece o convite do quadro do teu programa. Agradece e a gente coloca a disposição para a gente fazer essa parceria. Essa questão do consumidor, Alain, é muito importante, porque ainda, infelizmente, apesar dos avanços na legislação brasileira, desde a Constituição da Federal de 88, já prevê a proteção de defesa do consumidor, com o advento da Lei nº 8.078-90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem tido muitos avanços, Alain, mas ainda, infelizmente, é muito grande ainda o desconhecimento das pessoas dos seus direitos com relação à matéria de direito do consumidor. Muito bem, olha, eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse quadro, e, sobretudo, pela demanda que existe de consumidores e pela competência do Alan Rick, aliás, já tem algum quadro, já tem, aliás, algum consumidor que você conversou, que você entrevistou, alguma história que a gente já possa antecipar aqui? É muito bom você tocar nesse assunto, Rogério, porque muitas pessoas nos perguntam, inclusive, no nosso dia a dia, no nosso trato com as pessoas, no dia a dia, como é que eu posso participar? Muito simples, você entra no site agazeta.net, tem lá o link do Alerta Consumidor, você vai relatar a sua história ali. Mas também, Rogério, as pessoas que querem trazer o seu caso na TV Gazeta, vai trazer por escrito, conta a historinha, traz por escrito, procura aqui o Jardel Angelim, na nossa produção, que nós vamos tratar de fazer a triagem, porque tem casos que já estão judicializados, onde já houve, inclusive, as sentenças, houve, enfim, audiências judiciais, e aí ela quebra um pouco desse propósito do programa, do quadro, né? Então, tem, inclusive, algumas situações que nós já fomos para a rua. Então, vamos ver, né? Vamos ver! Vamos chamar o VT, coloca aí, Lércio. Hoje você vai conhecer o primeiro caso do Alerta Consumidor. O consumidor é o elo mais frágil nesta relação de consumo, e nós vamos na casa da dona Maria Elissandra. Ela comprou um produto, este produto apresentou defeito, e nós vamos agora em busca de solucionar o seu problema. O Alerta Consumidor está na rua. Venha comigo! E vamos conhecer a dona Maria Elissandra, que adquiriu um produto, o produto apresentou defeito, com menos de três meses de uso, e eu estou aqui com ela, com a dona Maria Elissandra. Tudo bem, dona Elissandra? Ela vai nos falar do seu problema, para você, em casa, entender o caso que nós vamos resolver hoje no Alerta Consumidor. Qual foi o produto que a senhora comprou, dona Elissandra? Foi o Metro Ondas. Vamos subir aqui as escadas, para entrar aqui na residência da dona Maria Elissandra. Maria Elissandra, com licença, viu? Obrigado por receber a gente. A gente veio com a casa muito limpinha, muito organizada. E aí vamos... Olha só o Micro Ondas da dona Maria Elissandra. Ela é enjoada, comprou um Micro Ondas bonito, rapaz. Todo espelhado, todo cromado. Está aqui o Micro Ondas, que apresentou defeito. É da marca Filco. Micro Ondas da dona Maria Elissandra, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença. Micro Ondas da dona Maria Elissandra, com licença, com licença, com licença. Olha aí, o Micro Ondas bonito, mas não funciona. Como é que terminou esse caso, hein? Ah, você vai ter que assistir, Rogério. Convido você, os nossos telespectadores, para assistirem. Amanhã a gente tem uma abertura do quadro Alerta Consumidor, com os nossos parceiros, com as instituições que vão nos ajudar, inclusive nessa consultoria para o consumidor e para a empresa. E na próxima sexta, você vai saber o resultado desse caso, se foi resolvido, se não foi resolvido, se a empresa atendeu o pedido da cliente ou não. Então, amanhã começa e na próxima sexta, na outra sexta, esse caso resolvido ou não, a gente vai saber. Muito bem, parabéns, Alain, por essa iniciativa. Muito obrigado por sua presença, boa sorte, sucesso, tenho certeza que você vai cumprir o seu papel. Obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, eu reforço o convite, a partir de amanhã, aqui no Gazeta Alerta, o quadro Alerta Consumidor. O programa de hoje fica por aqui, muito obrigado por sua audiência, um forte abraço, fique com Deus, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho